Prefeitura de Chapecó vai mudar o endereço por um dia, com o objetivo aproximar os serviços dos moradores. Essa ação vai ser amanhã no bairro Efap, área oeste, mas quem vai contar é Dom Jovan Petri. Temos duas participações daqui a pouquinho, Dom Jovan aqui em Chapecó e a Lara Santos que está em Videira, né? Está em Videira porque lá tem evento. Primeiro, Dom Jovan Petri, conta pra gente aí deste movimento da Prefeitura e da Administração Municipal. Exatamente, Prado, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Amanhã das oito da manhã às cinco horas da tarde, toda a Prefeitura estará no bairro Efap para atender a população. A gente vai falar agora com o secretário de governo aqui da Prefeitura de Chapecó, o Tiago Entes. Bom, Tiago, primeiro de tudo, bom dia. Por que essa possibilidade da população lá do bairro Efap ter a Prefeitura no local? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. O projeto que nós iniciamos amanhã no bairro Efap é a continuidade de um projeto estabelecido já nos anos anteriores pela Administração de descentralização das ações de governo. No ano, na primeira edição, nós levamos a Prefeitura ao bairro Vila Rica. No ano passado, nós estivemos também no Distrito de Marechal Bormann, com toda a Prefeitura lá estabelecida. E agora, a decisão do Prefeito João Rodrigues foi de estabelecer uma ação intensiva em toda a grande Efap. Nesse movimento, nós levamos toda a estrutura da Administração Municipal para um primeiro atendimento à população. Teremos amanhã algumas ações de saúde, de lazer, de cultura e, a partir daí, teremos uma ação intensiva dos departamentos da Prefeitura em melhorias de serviços, limpeza pública, obras de infraestrutura, melhorias da iluminação pública, de modo que a gente possa fazer um grande arrastão no bairro Efap de atualização e melhoria do serviço público oferecido à população. Ou seja, nesse sábado, nós teremos a ida dos secretários, inclusive do Prefeito João Rodrigues, até o local, mas são ações que elas demandam maior tempo, ou seja, por um longo, vários dias. Exato. Amanhã, o evento de amanhã marca o início do ato da Chapecó participativa na região da Grande Efap. Então, amanhã nós temos as falas iniciais do Prefeito João Rodrigues, o encaminhamento dos primeiros serviços e o acolhimento da população para atividades de lazer e culturais que se estenderão ao longo do dia, juntamente com os serviços de saúde. O Napa estará lá prestando orientação sobre tratos aos pequenos animais. Enfim, todos os departamentos da Prefeitura Municipal lá estarão com os seus serviços para que as pessoas possam estar presentes no evento, conversar com os secretários, conversar com o prefeito, terem os seus primeiros atendimentos. E, a partir daí, ao longo das semanas seguintes, os serviços mais pesados da infraestrutura permanecerão em execução no bairro. Tá bom, Tiago. Obrigado pelas informações. Então, para você que é do bairro Efap, do Céu das Artes, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Eduardo Prado.